Oi Assim, ó E levando o cutucão de esposa Ah, os carolos devem estar acostumados com isso Não da gente que usa gravata Então, é a mesma coisa É a sua mãe? Ah, sim Ela morreu quando era bem pequenininha Se a minha mãe estivesse viva Ela não ia deixar o papai ficar me botando de castigo toda hora Também sinto falta da minha mãe Onde é que ela tá? A minha mãe É... Ela é uma cientista Ela foi pra África O estudo da vida dos gorilas Mas ela sempre voltou pra me ver, sempre A sua mãe te abandonou Quando você tinha dois anos E nunca Nunca mais voltou pra te ver É... Não, não É... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é uma sim Como é que você sabe disso? Essa proposta que o senhor me fez Se é que o senhor ainda não se deu conta disso É uma tentativa de suborno Filha, eu também fiquei um pouco surpreso Vamos deixar o compadre explicar Suborno é uma palavra muito forte Não gostou da palavra, eu uso outra Corrupção O seu compadre tá querendo me comprar, pai E eu não tô à venda não Minha honestidade não está à venda Claro, eu estou pensando apenas no seu próprio interesse Você pode perfeitamente largar a causa da universidade E alegar um conflito de interesses Já que você tem que administrar a fazenda O frigorífico, o laticínio e tudo mais E com o seu pai lhe ajudando E sobraria tempo ainda pras aulas na faculdade Pros seus estudos, pro doutorado na França O que você acha, Raul? Meu pai não acha nada sobre as causas que eu aceito Eu deixo de aceitar Olha, eu vou continuar defendendo sim a universidade Eu vou ganhar a causa, viu, seu João? Eu tô dispensando a sua proposta Mas eu ainda nem falei num valor pra você poder pensar Se foi pra isso que o senhor mandou me chamar aqui Perdeu o seu tempo E principalmente me fez perder o meu também Francamente Essa menina tá precisando de um marido Se eu soubesse que eu ia trazer a minha filha aqui Pra sofrer esse tipo de pressão E aí, se você soubesse? Com licença Clara, espera Não faça escândalo Como é que você me traz aqui pra sofrer esse tipo de constrangimento, papai? Negociar a própria filha? Eu juro que eu não sabia Papai, pra cima de mim Clara, eu entendo que você está magoada Porque foi uma proposta antiética, sim Um patrocínio infiel Agora, eu peço Por favor, vamos voltar Vamos conversar direito O compadre João pode ter esse jeito meio brusco Pode não entender de leis Mas Ele é um homem de bem Tá bom Por favor, com calma, minha filha Com calma, quem sabe Não se chega a um acordo bom pra você Não era exatamente isso que você... Não, papai, chega Eu não tenho mais nada pra falar com ele Aliás, eu não tenho mais nada pra falar com você também Pronto, vou ficar calada Minha filha Para com isso Por favor Olha aí, bem-vindo, gente Olha o vexame Boa noite Boa noite, Zalvo Boa noite Boa noite É você No fim do túnel tudo escuro Ela me procurando com o olhar Mas as flores não chegaram Quando deveriam chegar